Música Enxada era um cabo bacana, pão era de Guadambo, era de Canacraiana Um dia lá na roça me deu ser de toda hora Chotei o cabo da enxada e joguei a enxada fora Enxada que não presta, faca que não corta seu verde Porque pouco me importa Música O Rinha traz uma onça preparando pra tirar Do estado de São Paulo, atravessou do Paraná A caça que eu atiro, eu juro que não me escata A cartucheira falhou, peguei a onça no tapa A cartucheira que não presta, faca que não corta seu verde Ou como importa Peguei o meu dinheiro, emprestei no camarada O sujeitinho soubeu, tem dinheiro e nem mais nada Dinheiro emprestado é um grande perigo A gente perde o dinheiro e também perde o amigo Amigo que não presta, faca que não corta seu verde O sujeitinho soubeu, tem dinheiro e nem mais nada O sujeitinho soubeu, tem dinheiro e nem mais nada Ele me deu, pois eu não tinha Com esse casamento, fiquei rico de repente Casei com sua fazenda e trouxe a moça de presente Casamento que não presta, faca que não corta seu verde Ou como importa Mundo velho não tem jeito, André Lucas e Leandro Onde é que nós estamos, oh meu Deus, vem lá da gente Mundo velho já deu flor, tá no chotro da semente Virou um rolo de cobra, serpente, encorre serpente Quem vive lesão da pátria, dando o pulo de contente O pobre trabalhador é um escravo na corrente Estão matando e roubando, é conflito permanente O bandido entrou no banco, armado até os entes Jurou no pulo da mãe, a criancinha inocente Mas ele achou que a criança perturbava o ambiente Assassinou a mãe e filha Foi um papo como o ventre Tem família no bagaço fingindo viver contente Alegria só por fora, mas por dentro é diferente É filha desviolada que cansou com o delinquente É um gerropé de cana que não gosta do batente Onde tem a orelha alegre Esmorona um lar decente O mundo vira um vulcão e cada vez fica mais quente Não há nada que esfria, quero ver que me desmente Um grande estoque de bombas crescendo diariamente Quando estourar todas as bombas Quando estourar todas as bombas, ninguém fica pra semente O mundo velho não tem jeito Virir as cinzas brevemente O mundo está encardido e não adianta detergente A sujeira desafia até solda e água quente Um lugar morre de sede e o outro morre de enchente O mestre lá nas alturas, meu senhor, onipotente Seu poder é infinito Proteger a nossa gente O que é feito daqueles vezes que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Aonde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez por que estejas de ver Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tinha E se ao meu lado muito solteço O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amador Eis aqui o tempo amando E muito sofrer por te amar Eu só desejo que a boa sorte Eu só desejo que a boa sorte siga os seus passos Mas se tiveres algum fracasso O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste E o meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amador Eis aqui o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga os seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creia se ainda te possa ajudar E essa moda é boa Essa moda é boa Fala de um velho peão Contando as suas histórias Relembrando os tempos de luta Uma estação roloviária Eu vi um velho sentar O que me chamou a atenção Foi como estava trajado Um chapéu de carandá Era um aço bem trançado Por uma boiaca velha E um berrante engoiado Me aproximei do velho E apertei a sua mão Pois no traje que ele está Mereceu minha atenção Ele me disse meu filho Foi carreiro no sertão Foi capa atrás de fazenda Foi tropeiro e foi peado E tantas coisas bonitas No interior do meu sertão Tocando o boi plantareiro No longo de um pagão Ondas e tantas boiadas Lá nos confins do sertão Porém hoje tudo mudou O vaqueiro é o caminhão Já sinto o bênção dos santos Ou como um dom de repente Os caminhos desta vida Ninguém fica pra semente Ele alivia a saudade E a dor que o meu peito sente Chegou ao fim da conversa O governo então me falou Vou descer na plataforma Pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem A condução ele entrou Com destino a barretos O velho que não embarcou Eu resolvi enfrentar um inimigo Que me ataca Vou fazer minha justiça Sem revolver e sem faca Tirei o leite da onça Vou tirar o leite da vaca Cobri o sol, contenei Bebi pinga a noite inteira E não fiquei de ressaca F gaania E não quer o meu poção ?' E a rota Nósώ E a rota E a rota Toa Check E A rota